Há vagas para ajudante de estruturas metálicas, assistente de vendas, auxiliar de limpeza, costureira de máquina reta, costureira de peças sob medida, empregado doméstico e cozinheiro para moradores da região do Jardim das Palmeiras, encarregado de manutenção, refrigeração e ar-condicionado, estágio em gastronomia, instalador de vidro automotivo, mecânico de automóvel, motorista de caminhão, operador de caixa lotérico, operador de máquina copiadora, operador de máquinas roçadeira e motosserra, operador de pá carregadeira e operador de roçadeira com experiência em trator. As vagas para pessoas com deficiência são armador de ferros, auxiliar de expedição, carpinteiro, eletricista, encanador, fiscal de lojas, operador de vendas e pedreiro. Para concorrer a uma das vagas, é necessário levar o currículo com os seguintes documentos RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS a uma das unidades do CEPAT para análise do perfil e cadastro. A unidade Centro está localizada na Avenida Campos Salles 427. A unidade Ouro Verde fica na Avenida Rui Rodrigues 3900, dentro do Shopping Espacio Ouro Verde. Já a unidade Campo Grande está situada na rua Manuel Machado Pereira 902, na Praça da Concórdia. A unidade Campo Grande está situada na Avenida Campos Salles 427, 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 na Aven Obrigado.